É pau, é pedra, é o fim do caminho, o resto te toco um pouco sozinho. Um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, uma tita pereira. É madeira de vento, ponto da ribanceira, é o mistério profundo, queira ou não queira. É o vento, ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o fão, festa da comieira. É a chuva, chovendo, é conversa ribeira, as águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é uma estradeira, farinha na mão, pedra da tiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão, um regato, uma fonte, um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, do rosto do escosto, é um pouco sozinho. A stick, a stone, it's the end of the road, it's the rest of a stump, it's a little alone. It's a sliver of glass, it is life, it's the sun, it is night, it is death, it's a trap, it's a gun. The ogre, when it blooms, the fox on the brush, the knot on the wood, the song of a thrush, the wood of the wind, the cliff of a fall, the scratch, a lump, it is nothing at all. It's the wind blowing free, it's the end of the slope, it's a beam, it's a void, it's a hunch, it's a hope. And the riverbank talks of the waters of March, it's the end of the strain, it's the joy in your heart. The foot, the ground, the flesh and the bone, the bead of the road, a slingshot stone, a fish, a flesh, a silvery glow, a fight, a bent, the range of...